NITSU BUKAI OROO 되는 obter como a prazer, vou ensinar a galera, ensina a galera, mas agora você faz uma reta assim... Definitely O Croboy não enrola o Croboy, um senso é passado Uns desbrução Essa McKewson constructed E então gente assten kit, é uma cena muito bacana de Alabast你好 O Crocodoy está pronto para jogála la em baixo e dar uns colaco nela O Crocodoy vai ser estressivo Ele é a eleição dele lá na mórtula, hein? Calma, vamos lá, vamos lá. Sabe, nesse seu pensamento ingênuo de querer salvar tudo e todos, no final vai acontecer um pouco. E ele vai acabar matando seus amados e amados. Isso foi hilário. Todas as pessoas dessa ação me fizeram rir muito, do começo ao longo. E no final, vocês não conseguiram impedir nada. Você queria deter a rebelião e queria salvar o seu reino? E por isso, por conta dos seus ideais estúpidos, inúmeras pessoas que apoiaram suas ideias perderam a vida. Deixe-me falar mais uma coisa. Você não tem como salvar esse país. Adeus, princesa. Adeus.